Deixa o like, mano. Sincere, vai ajudar bastante. Tamo junto. Hayopan é o povo. Bom, mano. Lank mais uma vez, tá ligado? E dessa vez aqui vamos lá trazendo o Terano Soul. Tokyo Revengers e o Simprime Violência, do Gabriza. Nossa. Mano, um som desse cara aqui que se eu não me engano é aquele cara lá que veio do Brasil, mano. Do Gabriza. Fudeu, velho. Tá bom, mano. Vai ser o rap mais cria que vai ter, tá ligado? Nossa. Vamos ver. Pera aí. Vem pra cá com a garrafa d'água. Show de bola. Simbora, mano. Simbora. Isso vai ser muito pesado, velho. Puta que pariu. Venha, mano. Venha. Ele é aquele cara que veio do Brasil, né? Ou eu não tô louco? Tec, eu de presente. Tamo junto. Tá lá. Tá porra. Perderam. Perderam. Não tá igual. Caralho. 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 Tudo bem, então ele veio do Rio de Janeiro Com 12 anos virou traficante Daí com mais uns anos Ele virou rei da boca do fumo Mano, esse cara Que porra é essa? O cara é o Brasil todo, mano O cara é o Rio de Janeiro todo concentrado no personagem Caralho, velho Cês vão temer Quando me vem ação Lindo o Rio de Janeiro Falta o terror em Tóquio E amassar esses vacilão Inigualável, são grio E o imposto me vai querer matar Ele também tem? Foda Muito foda Muito foda Caralho Calma aí Atiraram Mataram o Drag Se ele saber Tá bom Chegamos na hora e tá Se já posso ouvir o som É cada um por si Isso vai ser interessante Que comece o amagetor Caralho 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 Mas pode, 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 pode Mas pode Nem coisir outra grã Vivo Eu amo dessa violência Queira Segura o meu instinto Essa voz, menor Nossa, eu vi isso aqui de novo Que delícia E eu não sabia que ele também tinha o instinto assassino do Mike Que doideira, velho Mas pode, nem coisir outra grã Vivo Eu amo dessa violência Queira Segura o meu instinto Ah, parece que você vai conseguir me deter Mas anjo já foi te beijar Que agora é você Vem na favela do Brasil Acha que pode comigo Eu só tenho uma toma Eu tenho uma cancha de tiro Não me interro Mais simples do que aparelho Minha união é matar o final Eu sempre amei violência A curada andar e eu lhe derro Que nós somos iguais Eu sou eu como você Vamos pro inferno Vão temer Quando me veem ação Minha união é de janeiro Tão tão terror em cóquio E amassar esses vacilão Inigualável Sombrio E puto me faz queimar E eu amo Tão violenta A vara da meia Votei Votei Me parar Foda Que musicão bom Que musicão bom Caralho Da favela do Brasil Tá bom Trocação Muito bom Não tem jeito Não tem jeito Mano agora que eu percebi Que é por culpa desse corno aqui Por culpa dele não Mas tipo Por culpa da gangue que ele criou E tal Que o Draken morreu Não é? Não foi que tipo Os caras mataram o Draken Sem ele saber Daí chegaram pro cara E mandaram tipo Matamos o Draken Mano Daí o cara só mandou um Fez bem Mano Fez bem Boy Se eles não tivessem aqui Mano O Draken ia estar vivo Mano Merda Mas enfim Eu sinceramente Acho que vou gostar muito dele Ele é um vilãozão Assim que tipo Não parece que vai ter Redenção no final Parece que ele vai E Ou ser preso Ou morrer como um vilão Tá ligado? Eu não vejo esse cara Tipo Não, não Eu fiz merda Por causa do impulso Me desculpem Por tudo que eu fiz Que nem o Mike Tá ligado? Porque aí ia ser meio foda Sinceramente ia gostar dele É um baita de um vilão Mano Não dá pra chamar Que é vilão Em Toca Revengers Não é tipo Não, dá sim Dá sim O cara é É fodido pra caralho Mas enfim Bom, meu povo Espero que tenham gostado Deixa o like Se não vai ajudar pra caramba Tamo junto E até a próxima Os confratos Tchau, mano Tchau